O exército da China simulou ataques de precisão contra Taiwan. Um novo programa de inteligência artificial está revolucionando o mercado de tecnologia. Sabe o que o aumento no preço de eletrônicos, a inteligência artificial e a ameaça da China invadir Taiwan tem em comum? Tudo isso tem ligação com o que podemos chamar de o novo petróleo do século XXI. Quer saber mais? Fica aqui no vídeo que você vai entender tudo. O petróleo tem sido motivo de disputas geopolíticas há tanto tempo que é até difícil de lembrar de tudo. Mas atualmente o tão disputado ouro negro pode ser substituído no mercado de valores por algo tão minúsculo que chega a ser menor que o diâmetro de um fio de cabelo. Estou falando dos chips e semicondutores. Os semicondutores são tipos de materiais capazes de conduzir correntes elétricas. Eles são a matéria-prima dos chips. Esses, por sua vez, são usados literalmente em todos os aparelhos eletrônicos ao nosso redor, de celulares e notebooks até máquinas de lavar e carros. A partir daí, você já consegue ver uma pontinha da importância desse produto para um mundo tão moderno como o nosso, né? Sendo responsável pela evolução tecnológica e pelo funcionamento de todos os eletrônicos, os chips são indispensáveis. A falta deles acarreta no atraso de desenvolvimento de tecnologias, aumento nos preços de aparelhos eletrônicos e, por consequência, dificulta o acesso a esses aparelhos. Para conseguirmos mensurar, hoje em dia temos carros que precisam de mais de 3 mil semicondutores para funcionar. Mas será que essa dependência tecnológica é o suficiente para chamar os chips e semicondutores de novos petróleos do século? A verdade é que só percebemos a importância desses itens com o começo da crise sanitária. Por volta do fim de 2019 e início de 2020, com todas as grandes perdas que tivemos, presenciamos o fechamento de diversas fábricas, primeiramente no leste asiático, em países mais perto do estopim da doença. Com isso, tivemos a paralisação da produção de produtos que são considerados matéria-prima para a fabricação de outras coisas que utilizamos em nosso dia a dia, entre eles os semicondutores e os chips. Também houve um enorme aumento na necessidade de tecnologias melhores para auxiliar no regime remoto de trabalho, o tão famoso home office. Além disso, tivemos outros dois fatores que contribuíram muito para a decadência na produção de chips e semicondutores. Primeiro tem os fatores ambientais, como a crise hídrica, já que a água é matéria essencial para o funcionamento das fábricas. Depois, a guerra na Ucrânia, já que o país é responsável pela produção de 70% do gás neon, componente usado na fabricação deles. Mas como entregar ao mercado mais tecnologia sem ter matéria-prima o suficiente para aguentar toda a demanda? A resposta é simples, não é possível. Com uma demanda alta e pouca oferta, entramos na crise dos chips. Naquele momento, o mercado era dominado por Taiwan, já que sua empresa, TSMC, era responsável por 60% da produção e exportação deles. Percebendo os riscos de depender principalmente de apenas um fornecedor e os pontos negativos de não ter um mercado interno autossustentável, os Estados Unidos investiram cerca de 52 bilhões de dólares em incentivo à pesquisa e construção de fábricas próprias de semicondutores. Para ter uma noção, vamos comparar os valores. O orçamento destinado à NASA para 2023 deve chegar no máximo até 26 bilhões de dólares. A visão de importância que o governo americano tem sobre chips e semicondutores é tão grande que o dobro da verba da NASA foi investido para aumentar a indústria interna desse setor. E como foi dividido esse investimento bilionário? Bom, dessa bolada, 39 bilhões foram destinados a incentivos de fabricação, 13,2 bilhões enviados para pesquisa, desenvolvimento e treinamento de força de trabalho. E por fim, 500 milhões foram para atividades internacionais de segurança de tecnologia de comunicações da informação. Mas apesar de todo esse investimento, abrir fábricas de semicondutores e começar a produzir chips não é algo fácil e rápido assim. Na verdade, somente as máquinas necessárias para produzir os semicondutores podem chegar a custar 300 milhões de dólares. Isso sem falar de toda a infraestrutura necessária para comportar essas máquinas, manejar os escudos de silício utilizados na fabricação, as câmaras limpas e muito mais. Assim, Taiwan continuou sendo líder no quesito tecnologia de nanochips. Então, como os Estados Unidos estão tentando controlar esse mercado de imediato? Pois é. Agora que a história começa a ficar ainda mais parecida com a do petróleo. A empresa holandesa ASML, que é líder na produção de semicondutores e detentora da EUV, a mais avançada tecnologia em semicondutores do mercado, está proibida pelos Estados Unidos de comercializar essa tecnologia para a China. Tudo para impedir o avanço da produção de chips pelo tigre asiático. Essa foi a tentativa desesperada do governo de nivelar o mercado. Mas quais as consequências disso? Lembra da TSMC, empresa taiwanesa que é responsável por 60% da exportação de chips? Bem, a TSMC é um dos principais clientes da ASML, já que seus chips utilizam os semicondutores EUV fabricados por eles. Então, sendo uma empresa do leste asiático que pode comprar os semicondutores de ponta, a TSMC e Taiwan inteira viraram alvo da China. Com a desculpa de que o território de Taiwan é originalmente da China, o governo de Xi Jinping está ameaçando invadir o pequeno país. Mas com o apoio e defesa militar dos Estados Unidos, e sob o risco de ter a maior e mais importante fábrica de chips do mundo destruída, nessa grande guerra geopolítica, Taiwan se mantém segura. Mas talvez seja por pouco tempo. Ok, tivemos crise no mercado, descobrimos o quão dependentes somos de algo tão pequeno, e tivemos disputas geopolíticas por algo literalmente minúsculo. Mas e atualmente? O que temos de novidades sobre o novo petróleo do século? Vamos começar pela holandesa ASML. A empresa continua líder no quesito semicondutores e detentora da tecnologia de ponta chamada de EUV. Suas restrições de exportação impostas pelos Estados Unidos para a China continuam dando trabalho ao tigre asiático e gerando cada vez mais desvantagem e intrigas. Ah, lembrando que eu já fiz um vídeo inteiro focado nessa empresa e sua história. Quando terminar de assistir aqui, dá uma olhadinha no card da descrição, vou deixar o link do vídeo da ASML listado. A até então desconhecida gigante taiwanesa TSMC também continua inabalável mesmo sob as ameaças de invasão da China. Além disso, a fabricante está se preparando para entrar no hype da inteligência artificial. A nova aposta da empresa é utilizar as AI's para a produção de litografia de 2 nanômetros, que vai diminuir a emissão de carbono e melhorar significativamente a eficiência energética dos processadores. A produção em massa desse projeto está prevista para 2025. Bem, eu poderia falar de novo e de novo como essas empresas possuem a tecnologia do mundo em suas mãos. Mas a verdade é que tivemos um plot twist. No último mês de maio, um novo nome surgiu no meio do jogo e causou uma grande virada no monopólio de Taiwan. Estou falando da NVIDIA. Essa empresa americana foi fundada em 1993 na Califórnia. E se você gosta de jogos, assim como eu, deve ter escutado esse nome pelo menos uma vez. A NVIDIA é especialista em placas de vídeo e produz os chamados chips GPUs, ou unidades de processamento gráfico em português. Os GPUs são as peças responsáveis pelo processamento de imagens. Seus hardwares são feitos para trabalhar com 2D e 3D, cálculos geométricos, mapeamento de textura e muito mais. Por isso, durante muito tempo, seu público foi composto por gamers e profissionais do audiovisual. Com a crise dos chips, o preço de suas placas de vídeo tomaram valores exorbitantes, fazendo com que a empresa decidisse se mexer e buscar um novo mercado. As tão faladas AI's. Buscando a inovação com muita criatividade, a NVIDIA colocou seus chips GPUs funcionando em paralelo com as CPUs, para aumentar a velocidade de processamento e tornar o desempenho da máquina muito melhor. Esse processamento foi chamado de computação acelerada. Mas como uma máquina mais rápida tem influência no desenvolvimento da inteligência artificial? Bom, com o GPU trabalhando em paralelo com a CPU, a localização e solução de bugs, erros e sistema se torna muito mais otimizada, já que esses são exterminados, enquanto a máquina consegue processar outras coisas. Com isso, os data centers acelerados pela invenção da NVIDIA oferecem o melhor desempenho em qualquer escala e com menos servidores, resultando em insights mais rápidos e custos muito mais baixos, auxiliando assim o desenvolvimento da inteligência artificial generativa. Então, foi surfando nessa onda das AI's que a empresa americana bateu nesse último mês de maio, uma meta incrível e que parecia bem mais distante para uma empresa ocidental. Ela previu um total de 11 bilhões de dólares em vendas apenas para o segundo semestre de 2024. Essa previsão resultou em um crescimento de 25% de seu valor de mercado, e aproximou a NVIDIA da marca de um trilhão de dólares, fazendo com que ela se tornasse a quinta empresa norte-americana listada na bolsa de valores. Isso é sem precedentes, e foi considerada a sua melhor projeção de lucros de todos os tempos em Wall Street. A fabricante é a primeira empresa de chips que conseguiu esse feito. Para comparar com uma empresa do mesmo segmento, a TSMC tem o valor de mercado em cerca de 535 bilhões de dólares. As ações da NVIDIA estão custando mais de 400 dólares, e de acordo com as evoluções do mercado, ameaça superar a gigante Amazon. O hype da NVIDIA está tão em alta e com uma concorrência tão acirrada no mundo dos investimentos, que a empresa está valendo 218 vezes o que ela gera de lucro. Ou seja, se você investir nesse instante na NVIDIA, pode levar cerca de 200 anos para trazer seu dinheiro de volta como acionista. Surreal, né? Mas esses números assombrosos também indicam históricos de quedas futuras, então vale a pena ficar de olho na bolsa de valores. Com essa explosão de uma empresa norte-americana, você deve estar se perguntando, Onde ficamos nessa colocação? Infelizmente, o nosso país não tem uma colocação muito boa. Sendo bem sincero, não estamos nem no mais ou menos. O Brasil importa 90% dos chips e semicondutores que usamos. Isso pode explicar um pouco sobre os preços exorbitantes de carros. Já que apesar de sermos a oitava maior indústria de automóveis, não produzimos e nem conseguimos importar uma matéria-prima para que os mesmos sejam fabricados. Apesar de possuir a única estatal de tecnologia que produz chips na América Latina, o governo anterior pretendia privatizar a empresa e subsidiar a entrada de companhias estrangeiras aqui no país. A CITEC, ou Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, ainda não dá lucro e continua sobrevivendo através do Tesouro Nacional. Esse ano, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, promete retomar a indústria de semicondutores. Será que a CITEC vai finalmente dar lucros após os investimentos? De uma coisa eu tenho certeza, vale a pena continuar acompanhando a influência desse novo petróleo do século. Para saber mais sobre as empresas de chip e a situação tensa entre China e Taiwan, eu separei esses vídeos aqui para você, com informações completas sobre esses tópicos. Por esse vídeo é isso, um forte abraço e bons negócios!